É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer Pois eu também dei de sonhar, um sonho lindo de morrer Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr E assim, chorando, acalenta o filho que eu quero ter Dorme, meu pequenininho, dorme que a noite já vem Teu pai tá muito sozinho, de tanto amor que ele tem De repente o vejo se transformar num menino igual a mim Que vem correndo me beijar Quando eu chegar lá de onde vim Um menino sempre a me perguntar Um porquê que não tem fim Um filho a quem só queira ver E a quem só diga que sim Dorme, menino levado Dorme que a vida já vem Teu pai tá muito cansado De tanta dor que ele tem Quando a vida enfim me quiser De tanta dor que ele tem Cadê o meu pequeno? Acção! Acção! Também sua mão, verdade E o olhar dos olhos seu Ouvir-lhe a voz a mim embalar Num acalanto de adeus Dorme, meu pai, sem cuidado Dorme que ao entardecer Teu filho sonha cortado Com o filho que ele quer ter Vem, teu pai está muito cansado De tanta dor que ele tem Quando a vida me quiser levar Pelo tanto que me deu Sentir a barba me roçar No derradeiro beijo seu Eu sentir também sua mão vedar Ouvir-lhe a voz a mim embalar Num acalanto de adeus Dorme, meu pai, sem cuidado Dorme que ao entardecer Cadê ele? Teu filho sonha cortado Com o filho que ele quer ter Ouvir-lhe a voz a mim embalar